Não jacaré Aqui não rapazinho Vem pro pão Mortadela Chersinho quer tirar aqui? Não, não faz graça não É perigoso cavar Ó, ó Pra colaborar acho que pegou em Quase todas as varas Pra colaborar Você acha que eu tô aqui na beira da represa Só pra enfeitar o barranco Rapazinho Aqui não jacaré Vem pro pão Mortadela Ó pessoal Hoje é 26 de novembro Ó Domingão Deve ser umas 10 horas Agora pescando com meus amigos Aqui na 9h30 Ó o Serginho Acabou de Dar o horário 9h30 Ó Acho que tem enrosco ali É pesado mesmo É pesado Ó Ó A chapa Ó A chapa Ó Ó Ó Ó Tá enroscado em algum lugar Ali Eu acho que tem alguma linha Eu acho que tem alguma linha enroscada em baixo Ó Pode ver que a tirápia tá Tá vindo de marcha ré Tá vindo de rola Ó É isso rapazinho Aqui é profissional Tá vindo de rola Ó Ó Aí ó Tamanho da chapa Ó o tamanho da gordona Puta eu falei que ia dar pra ser a primeira tilápia que pegasse né É Hahahaha Hahahaha É o relinho É o relinho É o relinho É o tamanho da chapa Olha Ó Essa é brancona Tem um quilo e meio Dois Por aí Por aí Hahahaha 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 Ó pessoal ó Ó Olha o troféuzão ó Olha que beleza ó Um quilo e meio fácil hein Vem pro pão mortadela ó 26 de novembro 9 e meia Domingão Pesqueiro da Lagoa Vem pescar com a gente ó Aqui pega hein Aí moçada que tá assistindo o canal É aqueles que já se inscreveram muito obrigado E aos que não inscreveram ainda dá uma faz uma inscrição no canal Dá um joinha lá pra reforçar o canal beleza Aí fortalece a nossa amizade também Vem pro pão mortadela tchau obrigado Yee-hoo Tchau 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 Tchau